Oi gente, o capítulo de hoje da novela Marisol tá emocionante para não perder o capítulo de amanhã. Já se inscreva no canal Novitim, fique agora com as emoções da novela. A gente vê de longe que ele é um garoto muito bom. Só quero que você tenha certeza nos seus sentimentos, só isso. Eu vou fazer você esquecida, Marisol. Ah, se você tá querendo saber se eu amo aquele morto de fome, pode ficar tranquila, porque eu não amo. Desculpa, eu não quero te magoar, não quero te enganar, mãe. Por que você tá com ele? Pra esquecer a canalice que o seu marido me fez. Bom, eu não vou conseguir te amar. Me dá uma chance, Rodrigo. A Vanessa não liga para os sentimentos de ninguém. Ela vai usar o Gil só por interesse. Ela quer ter o Rodrigo ao lado dela a todo custo. Não tá nem aí para as consequências. Ela é muito doida. Você vai esquecer isso aos poucos. Só o tempo faz a gente esquecer. Eu sei que eu posso fazer você se apaixonar por mim. As cicatrizes, por mais profundas que elas sejam, elas acabam sempre se fechando. Boa. Sabiam que vocês formam um lindo casal? Se você não ama o Gil, ele fica com ele. A Sandra seria a mulher ideal para você, meu filho. Não é justo você usá-lo como uma válvula de escape. Olha com isso. Eu adoraria que você se casasse com... Pode acabar se apaixonando por você. E aí ele vai sofrer muito. Pelo menos o Rodrigo é sincero com a Sandra. Pior seria se ele enganasse ela. Mas mesmo ele dizendo que ainda ama a Marisol, a Sandra não desiste. Ela se ilude porque quer. O Rodrigo nunca vai esquecer a Marisol. Depois de se ver livre da Marisol. Não importa o que ele sofra. O importante é que eu não sofra. Ô, Zulema, por que você tá tão nervosa? Manda sua conta, moleque. O que é isso, Vanessa? Que egoísmo é esse? Mamãe, não me diga o que fazer pra superar a dor que o teu marido me causou. Bom dia, galera. Chupacabra, bem, acredito que é você. Porque você também tem muita culpa pelo que aconteceu. Filha... É isso mesmo, mamãe. Chupacabra? Ô, ô, chupacabra não. Seu chupacabra. Mãe, você tem muita culpa pelo que aconteceu. Você se casou com um homem que não presta. Você mudou bastante, hein, cara. O que você tá fazendo da vida? Para de fazer pergunta idiota e vai trabalhar. A Amparo faz de tudo para unir o Rodrigo e a Sandra. Ela quer ver o filho dela longe da Marisol de qualquer jeito. Ela não está nem aí se o filho dela vai sofrer porque ainda ama a Marisol. Anda! Pega suas flores lá fora daqui. Tá bom, então. Seu escritório é muito bonito. E a partir de hoje ele é todo seu. Vamos aqui. Filho! Onde você tava? Por que ninguém me avisou a hora que você chegou? Em primeiro lugar eu queria te agradecer o emprego. Eu já não aguentava mais. Eu tava enlouquecendo. É que ninguém me viu entrar. Mas agora nós dois vamos trabalhar juntos. E você? Ai, do. Eu fico muito angustiado quando você não tá do meu lado, filho. Não pretende voltar a pintar? Ah, não. Não. A Vanessa é muito cínica. Ela não tem um pingo de vergonha na cara. Faz toda essa cena só pra Marisol não voltar pro Rodrigo. Ela ainda fingir que tá sofrendo. Não tem nem amor pela Marisol. Mas eu vou provar pra Marisol que a filha dela tava mentindo. Onde você tava na hora do jantar? A miminha te procurou no quarto? Você não tava? Rodrigo. Não pense mais nesse assunto. É que eu fui visitar um camarada amigo meu, mãe. É. Tá mal. Fui dar uma força pra ele. O que mais me espanta nessa novela é como a Marisol é ingênua. Qualquer um engana ela. Mesmo depois de tudo que ela sofreu, ela não aprendeu nada. O pior é que quem sofre mais é ela por ser desse jeito. Pelo menos quando você estiver comigo. Eu te falei que eu não gosto que você saia de casa sem avisar. Não pense mais na Marisol. Ainda mais sozinha. O motorista tá aí pra isso. Tô atrapalhando alguma coisa importante? Sabe o que acontece, mãezinha? É que eu não tenho costume. É isso. É falta de costume de avisar que eu... O que você tá fazendo aqui? Eu já falei que eu não suporto a tua presença. Você sabia que o namorado da Vanessa veio aqui hoje à noite? Namorado da Vanessa? Você sabe muito bem que uma coisa muito importante nos une, Sandra. O Rodrigo tá ficando com a Sandra, mas é direto falando na Marisol. Ele não esquece ela de jeito nenhum. Eu não sei como é que a Sandra aguenta. A Sandra conseguir fazer o Rodrigo esquecer a Marisol vai ser impossível. Garoto tão simples, tão humilde. Com uma força de vontade, uma força de vencer na vida. Nada me une a você. Eu quero te falar sobre a nossa filha. Eu quero muito ajudar esse garoto. Ajudar como? A isso que você voltou. Então me diga logo que notícias você tem da minha filha. Fala de uma vez. Eu o convidei pra... Pra vir estudar aqui em casa com... Que notícias são essas sobre a filha da Sandra? Isso não é na sua conta, Rodrigo. Você e o... E o professor que eu vou contratar. Ô mãe, olha... Por que você se interessa tanto pela nossa filha? Esquece esse lance, tá? Esquece esse lance de estudar, estudar com ele. Eu não quero estudar com ninguém. O Diego parece que tem ciúmes do Rodrigo com a Sandra. Ele fica muito incomodado de ver o Rodrigo com ela. A Sandra e o Diego nem imaginam que a filha está bem perto deles. Ô Diego, eu sou amigo da Sandra. Tudo que diz respeito a ela me interessa. Tá, não leva mal. Eu não quero estudar não, tá? Pois eu acho que as suas perguntas têm mais que o interesse de amigo. Eu e a Dudu já jogamos fora aquele quadro da Vanessa, tá? Eu não quero ouvir falar nesse quadro. Diego, para de ficar fazendo suposições e me diga lá o que você sabe sobre a minha filha. Também não quero mais ouvir falar no nome do Rodrigo. É muito triste saber que a Marisol ainda ama o Rodrigo e não pode ficar com ele por causa de uma mentira da Vanessa. Ela renuncia seu grande amor por causa de uma farsa. Em nenhum momento ela duvidou da Vanessa. Se bem-sincera, amiga. Eu continuo amando o Rodrigo. Mas não vai ser nada fácil encontrar uma garota de 18 anos que foi abandonada. Mas eu vou ter que esquecer esse homem. Recém-nascida. Nós devemos ter fé, Sandra. Seja como for o que ele fez, o que ele fez não tem perdão. Nossa filha vai aparecer. E vai ser a nossa. Depois de tudo que aconteceu, eu acabei deixando os negócios de lado. Eu sei muito bem o quanto você deseja encontrar sua filha. Bom, o motorista levou o Eduardo lá na casa onde ele morava. A Sandra acha que tem algum direito sobre a filha depois de ter abandonado ela em uma caixa de papelão. Ela deixou a filha em uma situação para morrer. Se não fosse a Marisol ou a Vanessa, nem iria existir. Pode ter outra família, outra mãe. E que talvez essa família não queira entregá-la a você. Depois ele volta com ele pra cá. Ai, amiga. Não. A minha filha vai ser minha e de mais ninguém. Por que você não coloca aquele colar novo que você comprou? Vai ficar lindo. Essa pessoa que criou a minha filha. Acho que é uma boa. Eu vou pegar no porta-joia da gaveta. Vai ter que me entregar. Seja por bem ou por mal. A porta-joia tá vazia. Sumiram minhas joias. Se eu for roubada. Não pode ser. Você não tanto fugir do mapa. Tá com medo do quê? E pouca de suas perguntas, chupa cabra, porque eu não vou responder nada. Mas minhas joias não estão aqui. O chupa cabra levou as joias da Marisol a mando da Zulema. Agora a Marisol vai ficar louca atrás dessas joias. O chupa cabra obedece a Zulema mesmo podendo se colocar em risco com a Marisol. Me explica uma coisa, Zulema. O que vai acontecer quando a Marisol não achar as joias dela? A gente tem feito isso. Quem teria roubado as suas joias, amiga? Vou colocar a copa no Gil. Ah, tá bom. E você não quer voltar mais pro Brasil? Eu tenho uma ótima notícia pra te dar. Aquele camelôzinho e eu estamos namorando. Eu não sei. Tudo vai depender do meu novo estilo de vida. O que você viu num cara como aquele? Olha, eu não quero nada com aquele camelôzinho. Com a vida dessas joias, eu vou ter uma fortuna nas mãos. Ô, 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 Zulema, calma, calma. A Vanessa vai querer engravidar do Gil só para forçar o Rodrigo a se separar da Marisol e casar com ela. Esse plano claramente não vai dar certo. Ela vai terminar com um bebê pra criar e sem o Rodrigo do lado dela. Ele é apenas mais uma peça no meu jogo de xadrez. Nesse momento eu preciso muito dele. Explique uma coisa direitinho, tá? Eu não tô entendendo nada, não tô manjando nada. Não faça mais perguntas. É, eu vou ter um filho dele. E fique sabendo de uma coisa. A partir de agora eu não te conheço mais. Filho? Aquele pobre coitado? Ninguém vai saber que é dele. Entendeu? Eu vou falar pra todo mundo que o pai do meu filho é o Rodrigo. Onde é que você arranjou dinheiro? Pra comprar umas roupas assim tão chiques? O que foi, mamãe? Por que você ficou tão séria? E sem contar no carrão que tá esperando lá fora? O que você tá aprontando, Edu? Roubaram todas as minhas joias. Como? A Vanessa podendo defender o Gil fazer acusar ele. Mesmo ela conhecendo ele, a Vanessa não o defende. A Marisol, como sempre acredita na conversa da Vanessa. Guardinho, em que sujeira você se meteu pra ter mudado tanto assim de repente? Não sei nem o que pensar. Se eu tô arrumadão desse jeito, tem até um carro me esperando? Não, só podem ter sido duas pessoas. Ou o seu filho, ou... Não, Vanessa! É por causa do meu novo emprego. O Eduardo não ia fazer isso. Então, se não foi o Eduardo, só pode ter sido o Gil. Então, gostou do seu novo local de trabalho? Quem? É, mãe! Só o Gil poderia ter roubado suas joias. O Rodrigo tenta de todo jeito evitar ficar com a Sandra, mas ele tá morando com ela. Então, é quase inevitável que os dois se aproximem um do outro. Embora ele ainda ame a Marisol, ele vai tentar esquecer ela com a Sandra. Ah, sim. Agora eu tô me sentindo útil. Rodrigo! O Gil? O Gil é um ladrão? Que tal se nós saíssemos hoje à noite pra ouvir uma música? Hum? Quem mais poderia ser? Meu Deus! Ai, Sandra, eu tô um pouco cansado. Prefiro ficar aqui. Tudo bem. Deus, mas quando o Gil fez isso, ele não saiu do nosso lado, Vanessa. A gente fica juntinhos. Será que minha mãe tá no quarto? Mamãe, esses ladrõezinhos conhecem uma porção de malandragem. Preciso falar com ela. Por que você tá falando assim do Gil, Vanessa? Ele é o meu seu namorado? Marisol dá um cheque para a chupa-cabra. Doutor Ari diz que Vanessa está grávida. Mário escuta a conversa de Sandra com Rodrigo. Você não pode me deixar, isso é loucura. Loucura é ficar aqui, eu tô quase descobrindo tudo. Mãe, eu já te falei que eu não gosto do Gil. Eu só tô com esse cara pra esquecer a canalícia que o Rodrigo me fez. Se liga, ninguém vai descobrir nada. Vão descobrir. Ai, Vanessa, não fala nisso. Agora deu pra frequentar a casa, Marisol. Mas não tem como ele saber que ela é mãe dele. Eu me sinto muito culpada. Você vai entregar esse ladrão pra polícia ou não? Agora que eu não tô a fim de correr o risco, entendeu? Eu vou embora pra bem longe. Eu não vou entregar o Gil pra polícia. Primeiro eu tenho que falar com ele. Ah, Marisol. Vanessa quer que Marisol obrigue Rodrigo a se casar com ela. Marisol conta a Rodrigo que Vanessa está grávida e ele é o pai. Sandra conta a Marisol que Amparo e Vanessa planejaram a gravidez. Tem que saber que o que ele fez não foi certo. Você sabe onde ele mora? Rodrigo, você sabe pra onde sua mãe foi? Não. Ah, não, mãe. Você não vai naquele cortice imundo. Claro que eu vou, Vanessa. Eu vou ver se a Esmeralda sabe. Tá bem. O Gil precisa me devolver minhas joias. Não tá certo o que ele fez. Você vai, mãe? Olá. Me dá o endereço dele. O que você foi? Ah, faça-me a favor, Rodrigo. Eu já não sou mais criança pra você controlar meus passos. Amparo Sente-Dor Sandra esbofeteia a Vanessa que diz que ama Rodrigo. Vanessa confessa a Marisol que ama Rodrigo. Rodrigo pergunta ao doutor Heitor sobre a doença da mãe. Marisol. Marisol Lima do Vale. Vanessa. Esquece aquilo que eu te disse. Eu quero falar com o Gil. Aquele coitado do Gil não tem onde cair morto. Fica fria, Angélica. Marisol tá vendo? Se ela ver a gente, ela vai descobrir toda a verdade, Mário. Não tô afim dele. Só tô usando o Gil pra conquistar meu objetivo. Você pode avisar que a Marisol está aqui? A Marisol, Mário, ela vai descobrir toda a verdade, Mário. Se eu conseguir ter um filho dele, eu vou dizer pra todo mundo que o pai é o Rodrigo. Aí não vai dar outra. Um momentinho, o Gil não tá. Eu não posso atender a senhora agora. Tá bom. O Rodrigo vai ter que ser separado da minha mãe e se casar comigo. Seu plano é muito arriscado. Só posso um recado pra ele, por favor, que eu tô precisando muito falar com ele. Já pensou se foi mesmo esse cara que roubou as joias da sua mãe? Pode até ser. Por que você traiu minha confiança, Gil? Por que você traiu a confiança da minha filha, Gil? Chupa-cabra diz a Mário que não quer mais mentir para Marisol. Rodrigo tenta convencer Marisol de que é inocente. Amparo quer matar Vanessa e Sandra. Marisol conta a Vanessa que a encontrou numa caixa de papelão. Se eu fosse você, Vanessa, eu tentava me entender como o Leonel. Usa ele no seu plano. Praticamente não te conheço, mas eu abri as portas da minha casa pra você. Tira o Gil do seu pé. Não vai pegar bem se namorando um ladrão. Você tem razão. Por que você roubou minhas joias? Eu vou dar um jeito de me livrar daquele inútil do Gil. De que joias a Marisol tá falando? Sendo lá. Eu até já sei como. Como? A Marisol eu não sei do que a senhora tá falando. É que desapareceram todas as minhas joias, Gil. Mário liga para Sandra. Sandra fica surpresa com o telefonema de Mário, que dá notícias sobre a filha dela. Marisol conta a Vanessa sobre a cicatriz. Vê só. A única pessoa estranha que teve na minha casa foi você. Olha, eu juro pra senhora, eu não roubei nada. Vanessa, você tem certeza disso? Certeza absoluta. Eu sou pobre, mas eu sou honesta. E para não perder o próximo capítulo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.